E aí, galera! Beleza? Fêbatos aqui, bom, galera! E estamos aqui com mais um episódio de Subnautica! E, bom, galera, no episódio anterior a gente encontrou aqui a Lost River. Eu já tô aqui direto, beleza? E, olha só, eu achei uma portinha aqui. Eu vou entrar nela porque o nosso oxigênio aqui já tá na... Opa! Ô, 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 ô! Mas, pera! Eu tenho um tablet, meu amigo! Eu tenho um tablet porque eu peguei no último episódio! Eita, você viu que minha faca foi junto? Beleza! O que é isso aqui? Ah, não, gente! Eu pensei que era algum local que eu poderia respirar oxigênio! Mas isso aqui é só uma área de pesquisas! Tá, terminal! Tem três... E é um cube! Ótimo! E é um cube! Beleza! Eu desbloqueei alguma coisa? Peguei um Creature Egg! Que bonitinho! Que bonitinho, não é bonitinho? Bonitinho, bonitinho, bonitinho! Beleza! Mas, ok! Vamos dar uma pesquisa aqui nesse ameboide! Ah, alguma coisa? Opa! Aqui, ó! Espécime de negócio de alien! Osso de alien! Opa! Negócio aqui! E eu preciso pro meu Ciclope, né, galera? Pra minha Prom Suite! O que a gente tem que explorar mais é que é essa região! Eu mal explorei! Tem alguma coisa aqui em cima? Opa! Tem, galera! Tem! Ótimo! Mais alguma coisa? Não! Opa! É claro que tem! Um rubizinho aqui pra nós, galera! Tamo cheio dos recursos, meu fi! Vamos agora direto pra Prom Suite e bora dar mais uma olhada aqui no Lost River, galera! Porque o Lost River é uma caverna enorme, vai ter vários bichos, várias coisas e a gente vai ter que tomar muito cuidado! Entendeu? Beleza! Ótimo! Tá! Vamos subir aqui! Ok! Tá! A gente veio pra lá! Tá! A gente veio de onde mesmo? Eu não sei de onde que a gente veio, mas ok! Vamos pra aquela região ali? Que eu achei essa aberturinha aqui boa aqui, ó! Vamos! Beleza! Ai! Eu ativei um torpedo sem querer! Desculpa! Beleza! Bora! Só continua! Só continua! Sem nenhum problema! Vamos continuar aqui a Lost River, né, galera? Ó! Tem um negocinho aqui! Deixa eu pegar porque isso daqui é o Aerogel, não é? Ah não! É o Geosec! Ele é feito! Ele... Com ele dá pra fazer o Aerogel, né? Ótimo! Vamos! Ó! Tem mais outro! Mas eu acho que só um tá bom! Por enquanto a gente não precisa de tanto! Ok! A gente tá a 660 metros abaixo da terra! Eita! Deu uma alagada aqui! Vamos continuar, galera! Vamos continuando! Eu não sei nem mais como voltar pra casa! Mas vamos continuar, galera! Porque eu tô preparado pra tudo, filho! Ok! Tá! A gente vai ter que passar... Acho que flutuando por aqui, hein? Eita! Calma! Pera! Isso aqui é um negócio sem... Sem fundo! Ah não! Tem pra lá! Ok! Vem! Tá! Tá na metade! Calma! Eu tenho que controlar, né, galera? Pra gente não perder a energia aqui! Boa! Ótimo! Tá tudo certo! Tá tudo certo! Tá! Aqui tem mais um caminhozinho! Vamos dar uma olhada! Eu queria dar uma olhada no mapa! Como que tá! Porque eu não sei se isso daqui é sem fundo! Se tem fundo! Se, tipo, tem alguma saída! Calma! Deixa eu olhar no mapa do nosso negócio aqui! Tá! Não! Não tem saída pra cá! Então, beleza! Mas pelo menos a gente já descobriu que não tem saída, né? Bora dar mais uma passada pra cá! Beleza, galera! Eu decidi seguir um dos outros buracos! E olha só o que a gente encontrou! É outra caverona! Beleza! Tá! Esse bicho parece que vai pegar a gente, né, galera? Mas, beleza! Eu não sei aonde isso daqui vai dar! Ok! Vamos tomar muito cuidado! Eita! Eu só não quero que esse bicho venha pra cima da gente, hein, galera! Porque eu não quero ter que usar um torpedo aqui, viu? Não quero, viu? Não quero gastar torpedo em bicho, não! Ok! Desce! Eita! Eita! Tá reclamando! Tá reclamando que a gente tá aqui no recinto dele! Tá reclamando! Tem que reclamar mesmo! Tem que reclamar! Reclama, filho! Reclama! Reclama que você não vai fazer a nada, filho! Isso sim! Eu que vou meter a peixeira! Vou meter o torpedo na sua cara, meu querido! Bora, 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 bora! Vamos deixar ele pra lá, viu? Não vamos esquentar a cabeça com ele, não! Vamos só explorar que o nosso objetivo é explorar... Eita, bela! Tem uns buracão aqui! Eu acho tão lindo, galera! É isso? Porque o subnáutico é embaixo d'água e tem uma cachoeira embaixo d'água! Uma cachoeira de um... De uma substância tão química que se você tocar nela, você começa a perder vida automaticamente! Até mesmo os próprios metais! Eita! Ok, tá! Mais buraquinhos e mais ossos de esqueletos! Ok, vamos continuar, né, galera? Vamos continuar aqui! Nosso objetivo é a total exploração aqui dessa região! Opa! Desceu! Boa! Vamos! Eu tenho que tomar cuidado com os bichos daqui, né, gente? Eu não sei quais os animais que podem nos atacar aqui, porque pra mim eu nem sabia que tinha mais coisa do que lá em cima! Eita! Opa! Oh! Oh! Você fica quieto aí, viu? Fica quieto aí que tem mais aonde veio esse! Você é do bem! Você é do bem! Isso é legal! Ó, mais coisa de pesquisa, mais outro negócio de... de bichão! E eu que não quero encontrar esse bichão aqui não, viu, galera? Eita! Esses bichão aí! Tá, ok! Negócio azul! Ok, vamos pra lá? Porque pra lá tá indicando mais coisas do... dos aliens, né? Eita! Tem outro bichão ali que pode nos atacar! Ó, vamos pra cá! Beleza! Ótimo! Eu acho que é por aqui, viu, galera? Eu acho que é por aqui, porque tá tudo apontando assim pra essa região! Vamos! Eita! Ó! Meu Deus, galera! É aqui! Essa é a base de pesquisa alienígena oficial, real, oficial, galera! Calma aí, eu tenho algum beacon? Eu tenho beacon, 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 beacon... Tenho! Beleza! Vai, beacon! Aqui! Botar o nomezinho no beacon, né? Vai ser... Base alien! Pronto! Você vê, o cara é tão... O cara pensa tanto, galera, que ele já deixa no Ctrl V, base alien! Que ele já tá preparado pra ter a base alien! Ok! Bora! Tá! Galera, eu não sei por onde é a entrada disso daqui, tá? Eu não sei quais os bichos que podem ter aqui! Eu não sei se a entrada é por cima, se é por baixo! Calma! Não sei que eu tô escutando uns bichão! Calma! Vamos esperar o nosso boost carregar, que eu quero dar uma olhada por cima disso! Ok! Subiu! Beleza! Eu não tenho ideia de como a gente entra nesse lugar, galera! E eu não tenho ideia se vai ter algum bichão aqui pra atacar a gente! Aquele bichão ali é do mal! Ótimo! E olha só, galera! A gente tá bem embaixo da nossa base! A gente tá, tipo, muito embaixo da nossa base! É por aqui? Não! Caraca! Onde que é a entrada desse trem? Aqui por baixo? Não, gente! É impossível entrar nisso! Ele tem que abrir um buraco? Como assim? Opa! 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 Eu escutei algum barulhão, galera! Ótimo! Bichão, nem vem, né? Você não vai vir não, né, bichão? Você não vai vir, né, bichão? Isso aí! Senão, ó, vou atacar isso aqui na sua cara, viu? Flow! Aqui! Tá, galera! Eu não tô achando a entrada desse negócio aqui, não, galera! Opa, galera! Opa, 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 opa! Achei, achei, achei! Opa! Opa, opa, opa! Olha só! Tem um e um cube! Pega! Tá, vamos pegar, vamos pegar! E um cube! Ótimo! É, essa daqui é a entrada mesmo? Ou será que é uma das entradas? Mas ok! Opa! Eita! Eu não gostei! Ah, eu não gostei, meus amigos! Deixa eu dar uma olhada! Qual que é? Tá, é o roxo! Ótimo! Beleza! Pega isso aqui! E um cube! Ok! Opa! Caraca, galera! Olha o tanto de coisa que tem aqui! Um ovão enorme! Tem várias coisinhas espécimes! São todas as espécimes do Subnautica! Recebi uma mensagem, hein, galera! Será que são eles? Será que eles me enviaram uma mensagem só porque eu entrei aqui? Meu Deus, galera! O que é isso? Tem um super bichão aqui! Vamos escanear ele inteiro, galera! Ok! Remains da espécime! Ok! Vamos continuar! Vamos continuar! Opa! O que é isso aqui? Ok! Coisas biológicas! Olha só! O Warper! Eles que criaram o Warper? Ou será que isso aqui é só um negócio de estudos? É, são todas as coisas do Warper! Ok! Pega isso aqui! A bactéria está fazendo download! Ótimo! Tá, está falando que eu tenho que dar uma pesquisa em mim! Ok! Tá, começou a chegar na minha pele e no meu sistema pulmonar! Caraca! E eu tenho que achar a cura para parar isso daí! Porque o negócio já está no estado crítico em mim, galera! Meu Deus! Vocês viram, né, galera? Caraca! Ferrou agora! Ferrou! Se eu dar um scan aqui, vai dar assim, morto! Vai estar escrito ali, ó! Se ferrou! Ok! Peguei mais outro e um aqui! Ok! Está falando para eu tomar água! Tomar aguinha! O bom é que a gente está com muito recurso, galera! A gente vai conseguir fazer muita coisa! E beleza, né? A gente entrou aqui! Tá, para eu passar para outra área, a gente vai ter que voltar para a nossa base! Então, eu vou ensinar o vídeo por aqui! Eu espero que vocês tenham gostado! Cheguei aqui nessa região! Então, no próximo vídeo, eu vou dar mais uma explorada por aqui! Então, é isso, gente! Eu espero que vocês tenham gostado! Se você gostou, deixe o seu like! E até o próximo vídeo! Falou! Tchau! Tchau!